Na categoria principal da Copa Peugeot já temos um campeão. Após dois vice-campeonatos, o piloto Luiz Stedley, do Rio Grande do Sul, finalmente comemorou, correndo ao lado do navegador Lucas Rocha. Ele é o campeão 2008 na categoria 206 da Copa Peugeot. Título conquistado após a segunda colocação na etapa passada, disputada em Gramado, no Rio Grande do Sul. A prova em Curitiba inicia no sábado, com o reconhecimento pela manhã. À tarde vão ser disputados quatro trechos cronometrados e no domingo pela manhã mais dois trechos, totalizando 169 quilômetros. O catarinense Elcio Lang, da equipe Sênior Sistemas de Blumenau, está em sexto lugar na temporada na categoria 206. A meta é subir no pódio outra vez e terminar a temporada ainda mais forte, já pensando nas novidades que vêm pela frente em 2009. A Copa Peugeot consolidou-se neste ano com uma das categorias mais disputadas do Rally Brasileiro. Muito legal, nossa equipe está acompanhando também esta etapa da Copa Peugeot ali na Grande Curitiba. Na semana que vem teremos novidades nos próximos programas, as informações. Você vai ficar sabendo como terminou a temporada também na Copa Peugeot, que de fato vem crescendo muito, não é verdade, Francis? Eu gostei, já fui em duas etapas este ano e gostei muito do que vi nessas etapas em que eu estive presente. É mesmo, André. A Copa Peugeot é interessante até mesmo pelo custo para quem está entrando. É um custo um pouco menor do que seria no brasileiro de Rally. Os carros são todos com a mesma preparação, basicamente, não dá para fazer muita coisa. Então, é um campeonato que nivela todo mundo e aí a diferença está no braço do piloto, no navegador. Então, é muito bacana este campeonato aí. É, competição que está levando também grandes pilotos, está formando gente para o Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, que é o grande evento do Rally brasileiro. Por falar nisso, Luiz Tedesco, campeão brasileiro 2008 na categoria N3, no Rally vai estar representando Santa Catarina neste final de semana, no Desafio das Estrelas. Como será que Tedesco vai se adaptar saindo do Fiat para botar o pezinho quase que no chão e andar de kart, hein? Vai ser interessante ver. O Tedesco é um piloto que tem uma experiência, não tem nem o que comentar. Acho que dos pilotos em atividade no Brasil, ele é um dos que mais tem bagagem. E, pô, é muito legal a atitude dos organizadores, do Felipe Massa, de ceder uma vaga para um piloto catarinense, ainda mais com o currículo que tem o Luiz Tedesco. Então, eu acredito que ele vai andar bem, não vejo ele como principal candidato à vitória, pelo fato de não ter experiência no kart e tal, o Rally é diferente. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele vai representar muito bem Santa Catarina, e só pelo fato de estar lá, é muito legal isso. É, é importante a organização. Abrir um espaço para Santa Catarina, sim, mas por merecimento, já que várias categorias são contempladas no nosso automobilismo, se tiver que presentear alguém do Rally, eu acho que o Luiz Tedesco não for o primeiro, está entre os primeiros e realmente merece esse prêmio, está representando o Estado e o Rally brasileiro também, nesse grande evento, que não é um evento de kart, é um evento de automobilismo. Então, a gente fica muito feliz aí pelo Luiz Tedesco, e tenho certeza que ele vai fazer bonito nessa etapa, nesse grande desafio das estrelas que acontece amanhã no Cartódromo dos Ingleses. Bom para o Rally, bom para o automobilismo de Santa Catarina. Com certeza, bom para os dois. E a gente tomara que, fica torcendo que, nos outros anos, continue sendo aberto esse espaço, se não for o Luiz Tedesco, que outro catarinense possa também estar presente, nesse grande evento do automobilismo brasileiro e internacional. Vamos para um rápido intervalo comercial na sequência, a gente volta para falar do campeonato catarinense de automobilismo, clima expectativa para a última etapa do campeonato em Joinville. Segura aí que o Velocidade volta já. É isso aí, estamos de volta com Velocidade, o mundo do automobilismo para você, com a gente aqui no programa de hoje, o Francis Trenenpol do site ProSpeed, falando das coisas do nosso automobilismo. Falamos do desafio das estrelas, a Copa Peugeot, agora campeonato catarinense de automobilismo. Está marcado para a próxima semana, no próximo final de semana, em Joinville, a última etapa do campeonato catarinense. Uma rodada dupla é o que está sendo previsto pela FAESC, a Federação de Automobilismo de Santa Catarina. Nosso Rogério Enec, meu colega aqui de Velocidade, já está trabalhando na cobertura do desafio das estrelas, trazer certamente uma grande cobertura, imagens espetaculares na próxima semana, mas o Rogério também é promotor do campeonato catarinense de automobilismo e por telefone a gente conversa com ele para saber como é que está a situação. Eu sei que o Rogério esteve vistoriando o autódromo de Joinville, é claro que é o menor de todos os problemas, mas a chuva também está atrapalhando o campeonato catarinense, o estado de Santa Catarina consternado com tudo que vem acontecendo aí, esse trágico incidente das cheias. O menor problema de todos é o nosso campeonato, mas é um problema também. Eu quero saber do Rogério como é que foi essa vistoria no autódromo de Joinville, enquanto a gente acompanha imagens aí da etapa também transferida por causa da chuva em Santa Cecília. Tudo bom, Rogério? Tudo bem, André? Amigos do Velocidade, o Francis que está aí hoje abrilhantando o programa. Na verdade foi feito um grande trabalho no Automóvel Clube, e as chuvas é que prejudicaram o andamento. Tem alguns problemas como na área de box, coberturas que estão sendo totalmente trocadas e reformadas, tem alguns problemas com excesso de chuva no acesso fora do autódromo, mas a Prefeitura de Joinville, tivemos uma reunião com o secretário lá do Paranaguamirim, já se comprometeu que na semana da prova vai botar um saibro, vai melhorar bastante o acesso. Não vejo grandes problemas, o autódromo não sofreu muito com inundações, ou praticamente nada. Os últimos detalhes realmente é de parte elétrica, hidráulica, está sendo feito algumas melhorias no acesso, alguma área reservada para estacionamento VIP na área de box, mas eu diria sim que é muito mais perfumarias. De uma forma geral, eu acho que teremos uma grande prova em Joinville, o autódromo vai ter condições, está muito bacana, e eu esperava que tivesse muito pior em função das chuvas, mas realmente, sei muito contente da vistoria. Precisa-se de dois dias de sol no mínimo, para as máquinas entrarem para compactar a pista. A pista está aberta há 30, 40 dias, então, ela está muito úmida, se as máquinas entravam, vai fazer muito valos. Rogério, falta definir aí campeões na marca Z, na marca Z, na marca Z, na marca Z, na marca ZB. Na ômega da Opala já está resolvido o campeonato. Como é que a federação está tratando aí a questão da pontuação? Como é que vai ser essa história de rodada dupla? Em Santa Cecília não teve jeito mesmo, a gente está acompanhando as imagens aí, viu que apenas alguns minutos, seis ou sete minutos, da marca ZN foram realizados. Como é que vai ser essa rodada dupla em Joinville, hein Rogério? Bom, sintetizando, vamos ter uma nova largada da marca ZN, com o tempo que ficou faltando na etapa de Santa Cecília. Vai ser feita uma nova classificação para a etapa de sábado. Vai ocorrer uma bateria normal, como se fosse Santa Cecília, só que no sábado em Joinville, os pontos permanecem normais, como qualquer outra etapa. Vai ser feita a classificação para domingo, daí no sábado encerra-se a nona etapa, que era de Santa Cecília. Faz-se a classificação no sábado ainda, ou no domingo de manhã. E domingo à tarde faz as baterias da décima etapa, domingo. Então, na verdade, sábado considera-se a nona etapa, pontuação normal. Domingo, mais uma etapa, mais uma pontuação normal, tranquilo, como se tem feito em toda a etapa do campeonato. Legal. Rogério, que você está no cartódromo dos ingleses, acompanhando aí, fazendo a cobertura do desafio das estrelas. Desafio, algum detalhe, Rogério? Não, já foram feitos na sexta-feira de manhã, já foram, já, entrevista coletiva com Felipe Massa e com outros pilotos. Na sexta-tarde, sorteio de pneus e de, para a categoria cadete, que é essa novidade, a molecada andando aí junto com os ídolos. E, molecada no bom sentido, assim, são os futuros ídolos aí do automobilismo. E, às 16h, 17h, sorteio dos karts, visto que ninguém é dono de nada, você sorteia o kart e sorteia o motor. Depois da classificação, é feito novamente, do sábado para o domingo, mais um sorteio para mudar tudo, embolar. Ninguém ser dono de nada, ninguém pegar acerto um do outro. Cada dupla de mecânicos fica no seu kart. Então, hoje você pode pegar o alemão e o Joãozinho no kart 25, amanhã foi o do Schumacher. Amanhã pode ser que seja o do Barrichello. Então, é uma coisa para, realmente, ser igual para todo mundo e ver o piloto fazer a diferença no braço. Está tudo muito bom, não tem mais ingresso para vender, não tem mais camarote, está tudo esgotado. Vamos torcer que consiga, realmente, melhorar o acesso.